Música Hardcore Seating é uma modalidade que é a mistura do BMX e o Skate e praticado por cadeirantes. Música Eu comecei com metade de um time de basquete, aí de repente expandiu. Depois que a gente criou o site, a página no Facebook, expandiu, aí começou a vir vários de repente. Quando eu jogava basquete, a cadeira, as cadeiras batiam muito, aquilo ali já me motivou. Tipo, nossa que da hora, cadeira batendo, você correndo atrás da bola, aí você cai e você já levanta rapidão e já vai atrás. O Hardcore Seating na verdade a gente está falando de uma inclusão radical. Essa que é a nomenclatura para essa modalidade hoje. Quem busca o radical, quem busca o Hardcore Seating são pessoas que já praticavam modalidades radicais. Que não tem medo de cair, querem realmente sentir a adrenalina que sentia e hoje vê uma possibilidade nessa modalidade. Música Ando de skate há quatro anos e agora no Hardcore Seating faz três meses, mais ou menos. Eu estou no skate, eu já vejo o obstáculo um pouco já do meu tamanho. Agora na cadeira já vejo um pouco maior. Caindo de cadeira, né, você não sabe para que lado você vai acabar caindo. Se é de frente, de costa. Já tive grandes acidentes de abrir espercílio, de quebrar meus dois pulsos fazendo Hardcore e esporte radical. A maior parte dos tombos de cadeira de roda é sempre de cara. É sempre bom, né, ter um pouquinho de medo. Música Eu falei, nossa, ele é demais, muito legal e eu resolvi doar uma cadeira para ele. Eu tenho duas cadeiras, só que essa daqui eu estou usando agora diariamente, porque ela é mais leve, né, e mais fácil para se locomover. Essa cadeira é resistente, ela é leve, ela tem amortecedor e ela é um equipamento mais acessível já para modalidade. Tem dia, assim, que eu acordo meio desanimado, né, tudo. Aí eu já olho para o skate e já dá aquela energia, já tira todos os pensamentos negativos. Música A minha dificuldade que eu sinto hoje é que os profissionais, eles não estão preparados hoje para estar trabalhando com o deficiente físico. No sentido de, não é questão do treinamento, é questão de lidar com o pessoal. Eu busco trazer mais adeptos e tirar as pessoas de casa. Quando eu trouxe o Hardcore City para o Brasil, foi um momento que eu tive de reflexão de me colocar no lugar deles, sabendo que hoje muitas pessoas se lesionam, vão para a cadeira de roda, milhares ao mês. Quando eu me coloquei no lugar deles, eu falei, o que eu faria se eu me lesionasse e fosse uma cadeira de roda? O Hardcore City foi a opção que eu escolher e eu sei que muitas pessoas vão sair de casa para praticar essa modalidade. Música Música A CIDADE NO BRASIL